É a Miss Marvel, mosquito. Essa mina aí é sensacional. Não, eu gosto. Tanto é que eu comecei quando eu era pivetinha. E antes disso, eu pegava todo mundo à torta direita. Eu só comecei a monetizar isso. Entendi. Mas eu já gostava da... Já era tipo um hobby. Já. Eu pegava, tipo, a galera, tipo, linha de trem, rua sem saída, banheiro de balada, banheiro de festa. Eu sempre gostei da coisa. Eu sempre fui curiosa com a coisa. Mas peraí, você já praticou atos em banheiro de balada? Já. Oh. Caralho. Helicóptero. Eu já aluguei um helicóptero pra fazer homenagem. Eu aluguei um helicóptero. Mas com piloto? Aham. Com piloto. Não, tá de calor. Tem vídeo no Privacy. Caralho. Não, peraí. Eu aluguei um helicóptero pra trançar. Realmente, ela tá se superando. Eu aluguei um helicóptero pra trançar. Não, mas peraí. Com o piloto? Não. Foi eu, a Mimi Boliviana. Caralho. Caralho. O helicóptero era assim, ó. O helicóptero veio um helicóptero todo bambiando a Maria Avila lá. Não, ó. A gente loucou a viagem. O piloto foi, tipo, pilotando pela... Foi aqui em São Paulo. Pelos céus de São Paulo enquanto, tipo, eu ficava com a garota e o marido dela. Foi homenagem. Foi um casal? Foi homenagem. Mas tem espaço? Que bagulho é meio... Foi bem apertadinho, mas deu pra fazer. Todo mundo gozou. Não, agora peraí. Até o piloto. Ah, agora sim. Até o piloto. Que olha... Caralho. A gente queria alugar um jetinho, mas não deixaram. Ai, cara. Aliás, se alguém algum dia tiver um jetinho e quiser CD pra eu gravar, eu pago. Pô, mas me explica essa história. Você vai lá, loucou... Você explicou o que era pra isso. Ah, a Mimi. Você alugou aonde? Foi uma empresa, um cara que tem helicóptero, como foi? Foi tudo a menina que combinou, ela já tinha... Ah, ela que resolveu tudo. Isso. O casal que resolveu tudo. Isso, aí cada um entrou com uma parte, a gente dividiu por três, tudo certinho, e cada um ficou com o vídeo e usou como quis, mas eu fiz homenagem no helicóptero. Mas deixa eu te falar, e o piloto? Ele ficou olhando pelo retrovisor? Não sei, viu? Virou a verma, amigo. Mas era pequenininho, então vamos dizer assim, você ficou perto do piloto. Gostaria. Eu gostaria. Não, é porque o cara tá assim, né? É, tá reto, o pessoal tá atrás. Se ele olha pra trás, eu tô aqui, ó, pilotando. E a gente tava pá, tá? Tanto é que a menina... Se eu olho pra trás, eu posso bater numa torre ali, fudeu. Não, que o voo... Era bem alto, né? O voo. Sim, mas ele chegava a olhar assim... Ele deu uma viradinha? Não, não reparei. Eu tava tão entretida ali no momento, tava tão entregue ali no momento que eu não reparei se ele ficou olhando muito, não, mas... Meu Deus, você é uma... Meu Deus, imagina se eu olhando pro piloto e falando, ó, você vai voar, a gente vai tá transando aqui atrás, qualquer coisa chama. Já pensou? Então, a gente teve um tempo. Tinha com o piloto ou foi só piloto? Não, foi só piloto. A gente... Nossa, dá um tacardinho. Imagina se o piloto bate uma punheta, goza, ele goza e cai na cabeça de alguém. Vai achar que é um pombo. A menina... A menina que gravou... É a menina boliviana. Ela tem squirting. É, e ela... Tipo, teve até squirting dentro do... Caralho, ele capturou do cara. É aquela parada que é tipo... Que jorra. Ah, squirt. Isso, ela tem. Ela squirta? Isso. E aí ela... Ela, tipo... Na hora que ela gozou, ela veio todo squirting na minha cara. Foi muito legal. Foi top! Foi top! Foi toda minha cara! Nossa heroína! Ela é nossa heroína, porra! Paguei 5 mil, 10 mil, 15 mil! Maria Avila! Presidenta do nosso país. Tanto é que eu já pensei até a longo prazo de entrar na política pra regularmentar... A profissão? A profissão no Brasil. Porque, tipo, eu tenho CNPJ aberto, eu pago imposto, eu pago imposto. Não, sim, mas... Eu só não declaro, tipo, de forma genuína porque não é regularmentado. Mas... Eu declaro, tipo, tudo certinho. Pago da... Como é que você coloca no imposto de renda? Outros serviços prestados? Coloco eventos. Eventos? Eventos. Mas eu declaro tudo certinho porque, imagina... Não, até porque tem 1 milhão na conta que você vai falar o quê? Entrando meio milhão no mês, você acha que a receita não vai ficar, entendeu? Claro, tem que pagar mesmo. E aí pago tudo certinho. Deixa eu achar até aqui o vídeo. Quer dizer, então, até na hora de transar, o governo come uma parte sua. Na verdade, na hora de transar, na hora do faturamento, né? Mas, sim, o governo também se beneficia com o Maria Vila fudendo. Pita vida, mano. Até nisso, cara. É. Mas é da hora, eu gosto... Não, tá no seu prio esse vídeo ou não? Eu acho que tá, mas é que eu tô... Tá, não, porque eu não vou mostrar isso aqui. Eu vou ver, mas pra galera que tiver curiosidade, assina lá. Cuidado com a câmera de trás. Você tá nas redes sociais, isso? Eu vou narrar. Nossa, é muito pequeno o helicóptero mesmo. O Maris tá sentada, vendo o casal, ó, sua direita. Tá de válido, por enquanto, né? Tá de válido. E olha o barulho, olha o barulho. O bom que não dava pra ouvir a gemida, né? Com esse barulho de motor aí. Não, depois dá pra ouvir. Eita. Depois eu quero ver melhor, tá? Muito obrigado. É só entrar lá nas plataformas. Mas eu realmente gosto do que eu faço. Tanto é que eu sempre tento trazer novidade. Porra, né? Ele gosta mais novidade que isso. Não foi barato.